Aqui é o canal do Fluminense Ok, velho? Ok, velho? Ué, velho! Altino! Ué, velho, Altino! Ué, agora! Vamos tudo te assistir! Vamos lá, Patrick! Vai com o alto! Vamos com o alto, velho! Altino! Altino! Mas, então, o espelho Acabou com o palco Oi, Alson! Oi, Alson! Oi! Opa, Alson! Oi, Alson! Oi, Alson! Oi, Alson! Oi, Alson! Oi, Alson! Oi! Muito bom! Muito bom! Vamos para a casa! Vamos para a casa... Uma indígena que aponta-se... Uma indígena que aponta-se... A vida... É isso mesmo mesmo! O que é isso? Oi, está mal, só! Obrigado! Não é uma indígena que eu tenho para a casa. É isso mesmo! Obrigado. 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 ... O que é o que é a minha mãe? Eu vou falar, 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 eu vou falar. Saúde, a gente vai sair com o dano. Não conhece, se você for no hospital, todo mundo vai com o bicho, né. Porque se acabar, vai sair com o dano. A gente vai agradecer a esse desgosto, né, de ter que enfrentar a nossa saúde com essa, pra poder atender a família que você está. Obrigado. 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 Beleza. É o que tá campeonato? Ôali e irmã pipa. Qual que é o jogo duro de se assistir, né rapaz? E agora? Pô, é um jogo complicado, um jogo bem corrido, chato de se assistir. E aí? 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 Fiz psicológico! Fiz com alguém! É, é, é! Vou falar de uma área! Olha aqui! Vamos dizer se eles se for vontando por afera o que eles se for vão fazer, se eles se for vontando por aí? Tem também de esses! Que ele poner produto do mercado da vitrine da peste, o que tiver de ofício para ele dar um dano maior esse daqui vai ser dano maior porque... daquelas... aqueira daquele dobro aqui já chegou 7 a2 uma rotina a gente ajuda os universitários A gente sabe que ele fala o que ele fala aqui, é? Esse não é que ele fala aqui, é? Não! Não! Nem trouxe o dono. Eita! Ele não tem, ué! Mas ele deixa que a gente está para dentro com a sua queridação. Será que? Desesperado. Ele falou? Mas, desde que a sala... É sério? É sério? É com uma bomba. Achei que ia te pegar. Não, não, não. Tem que comer com a adeta aqui, ó. ... 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 E agora? ... 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 Ele está contando no ar, cara. Não vai ser, não. Isso é bom, né? Olha lá, mal. O que vai ter que ganhar? O que vai 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 ganhar? Errou! Errou, rapaz. Era o que vai ganhar? Era a máquina de jogar. Era que, era, era... Era que, era que, era! O que vai ganhar? Ok? Ah, ah, ah... O que vai ganhar? Não, não, não. Olha lá, olha. Não, não, não. Não perdeu o pé, rapaz. Não perdeu o pé, rapaz. Não perdeu o pé, rapaz. Não, 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 não. Não, 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 não.